Se bem que podia me ajudar lá na casa de Petrópolis. Aquele lugar deve estar precisando de uma faxina, de várias coisas. Além de tudo, eu tenho essa ideia do abrigo. Se você topar, você pode ser tipo a minha secretária. O que você acha? Você é maluco, né? Pode ser. Então, e se eu for uma ladra? Se eu te assaltar, se eu te roubar? Não, você é uma pessoa legal. Tudo que você fez por aquelas pessoas na tempestade. As coisas que me contou sobre a sua vida. Eu gosto de gente que nem você, Viviane. Maluca? Corajosa. Capaz de lutar pelos outros. Além de tudo, você é inteligente. É engraçada, é espontânea. E é muito linda também. E... Já tá me azarando, né? Não, mas é tudo igual mesmo. Juro que eu não tô te azarando. De verdade, assim. Na boa. Quero ser seu amigo. Só não posso garantir que eu... nunca vai me apaixonar por você. Eu acho que vai me deixar sem graça, né? Hum... O que mais? Eu acho que eu tô sonhando. Daqui a pouco eu vou acordar debaixo de uma ponte, assim. Na chuva. Minha vida é sempre assim, né? Então, agora as coisas vão mudar. Você tem Daniel Aguilar pra te proteger. E esse anjo da guarda também. É um presente. Como prova das minhas boas intenções. Tá bom? É muito bonito, Daniel, mas eu... Eu não posso aceitar isso não. É um presente de amigo. Presente de amigo não se recusa não, sabia? Muita falta de educação. Eu não sou mal educado? Então deixa de frescura, velho. Põe no pescoço. Te ajudo. Pode colocar a planta. Imagos45. Sociedade da fill声. Beleza na bello? Uhuh... Eu quero levar um pedaço de bolo. Já sei, pro Daniel. Vamos lá, me ajuda. Vamos levar pra cozinha pra eu botar numa vasilhinha plástica. Deixe seu pai saber quem eu sou. Deixe. Ele é uma fera, né? Lá na clínica foi impressionante. Todo mundo tem medo dele. De nada. O doutor Ricardo, no fundo, é gente muito boa. Quando minha mãe era viva, ele era tão diferente assim. Ele era engraçado, ele tinha até senso de humor. Minha mãe sumiu no mundo. Ela tinha uma casa boa, tinha uma vida boa. Vai, vai, perde tudo no jogo. Pega minha carteira. Quero te mostrar uma coisa. Quero que você veja uma foto da minha mãe. Pra você ver como ela era bonita. Ela era linda mesmo. Mas não devia morrer, né? Nem sumir. Muito bem. Não dá pra você. Agora você vai. Não dá pra você. Não dá pra você. Não dá pra você. Não dá pra você. Eu vou ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tem tanta coisa, tchau, 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 t Amém. 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 O resto das coisas que você roubou dele, hein? Queimou no acidente? Vamos, confessa, vai. Agora ficou claro. Você assustou o Daniel. Ele perdeu a direção. Vamos, confessa que você assustou o Daniel. Ele me deu essa correntinha. Ele me deu pra me consolar. Eu não sabia pra um dia. Eu não sabia o que fazer. Ele falou que ia me proteger, que eu ia ser feliz. Ia te proteger. Ia ser feliz. Ele se jogou na rimanceira macho. E tirou o corpo fora, pra sempre. Desculpa. É que é irresistível. Eu devia ter desconfiado dessa sua bondade. Eu não, Juma. Aliás, eu não devia nem ter vindo pra cá. Tá bom. Você venceu. Tô indo embora. Se você botar o pé fora dessa casa, eu te boto na cadeia e não descanso enquanto não entregar ao seu pai. Eu já botei gente da pesada atrás do teu velho. Cara, o que você quer? Eu não tô entendendo. Fala o que você quer. Calma. Vem aqui. Calma. Calma. Vem aqui. Você falou que você me deu pra cá em mim, Juma. Se eu sei começar, eu grito quando tudo pra tua irmã. Sai! Você me atrai, Viviane. E muito. Mas não é isso que eu quero de você. Mas bem que agora que eu sei o seu segredo, tudo é possível, né? Sai, Juma. Sai! Eu não conto pra ninguém. Deixa eu ir embora. Eu subo no mundo. Eu não conto pra ninguém, Juma. Sai! Você vai perder o meu tesouro? Não. Tesouro não. Uma verdadeira caverna de Alibaba. Quê? Juma, tô entendendo. Eu quero que você seja a minha sócia num negócio. Não, negócio não. Posso dizer um empreendimento. É lucro certo, fantástico. E pro resto da vida. Juma, você tá completamente maluco. Eu não sei o que você tá falando. Eu não tenho condição de fazer negócio nenhum. Eu vou te preparar, Viviane. Eu vou tirar esse seu jeito de moleque. Vou te transformar numa mulher ideal. Você vai ser a mãe do filho do Daniel Aguilar. Mãe do filho do Daniel? Você respeita a morte do Daniel! Para com isso! Respeita! O que você quer? Fala de mim! O que você quer? Deixa de ser histérica! Eu tenho uma proposta decente pra te fazer em troca da tua liberdade e a do seu pai. Fecha essa matraca e me ouve. Ai! Você é uma ignorante mal educada, mas não é burra. Já deve ter escutado ou ouvido falar que existem mil recursos artificiais pras pessoas terem filhos. A clínica do Dr. Ricardo é especializada nisso. Vem gente do mundo inteiro se tratar com ele. Tá bom, mas o Daniel morreu. Tá morto. Por questões que não te interessam, fecha essa matraca. O Daniel deixou congelado o sêmen dele lá no laboratório da clínica. Será que pelo menos isso você entende? Já vi na televisão. Muito bem. O que significa que o sêmen pode ser descongelado e fertilizar um óvulo qualquer? É ipimba. Uma criança é gerada. Ou seja, o filho do Daniel. Mesmo ele estando morto, enterrado. Mas pra que fazer um negócio desse? Não tem sentido. Sei lá, Viviane. Sei lá. Doutor Ricardo pirou nessa. Quer porque quer que nasça uma criança, um filho do Daniel. Acha que vai reencontrar o filho naquela criança. Que é um motivo pra viver. Sei lá. Esse homem deve estar sofrendo demais. Muito. Muito. Ele tá sofrendo muito. Todo mundo achou que ele ia morrer. Ele ficou enfiado na casa da família em Petrópolis um mês. Eu já te contei isso. E agora ele quer encontrar uma mulher ideal pra ser mãe do neto dele. Que mulher ideal? Que mulher ideal? Que isso? Uma mulher ideal. Jovem, bonita, inteligente, saudável, bom coração, bom caráter. E tá disposto a proporcionar uma vida maravilhosa pra essa criatura. Inconsiderável patrimônio e uma lesada astronômica pelo resto da vida. E que você dividirá comigo. Naturalmente. Não, peraí, João. Peraí. Você quer que eu simplesmente... Eu quero que você banque a Cinderela e faça esse sapatinho de cristal servir no seu adorável pezinho, meu amor. Ou o senhor Jofre e filha vão pagar no inferno pelos crimes que cometeram.